É, rapaziada, tá gravando aqui Fô quente, ele viu? Que louco, mano Mano, tô mostrando mais um vídeo aqui, motovlog pra vocês Mano, que louco, mano Mano, vocês queriam muito motovlog, então tá aqui Mano, já deixem muito seu like, rapaziada Mano, vocês queriam muito seu like, rapaziada Mano, vocês queriam muito seu like Mano, você tá maluco, mano, você é muito mais Mano, que louco, mano Era o motovlog que vocês queriam, rapaziada Então deixem muito seu like, se inscrevam no canal Se você não pode esquecer, morou? Boquinha falou pra radar Mano, que louco, mano Minha CB1000, Capitão América Minha CB1000 do Boquinha Toda remapeada, chipada e virada no Jiraya Mano, que louco, mano Pegou demais, mano Deixa eu fechar a viseira aqui Mano, da hora, velho Capou a marcha Mano Essa CB1000 solcando Dá um barulheira Sério Uma barulheira, mano Demais 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1 Até mais O que eu tenho que deixar Té mais 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 Mano, que louco Mano, que CD mil forte, velho Caramba, mano Que bagulho forte, ó, boca Eu tenho que ir Vou no posto Mano, que rolê louco, mano Rapaziada, eu tava com saudade de rolê assim, mano Porque eu tava, na moral, mano Colocar só a câmera no capacete E dar um rolê Acelerado na motoca Você tá maluco, mano É nervoso demais Colocar uma gasolina aqui Tá na reserva Mano, isso aqui vai ser motovlog raiz, tá? Então, quem curte, mano, já deixa o like Como falei, já se inscreve no canal Porque vai ter bastante Mano, CB mil tá só o cano, rapaziada Mano, tipo Um cano direto, tá ligado? Nervoso demais Você tá maluco, mano Mano, na moral Legal acelerar, né? Eu gosto também, mano CB mil do boquinha Toda traquinada Tá com o escapão da G-Scape Marião Qual que é? É, a Evo Blue Evo Blue? Evo Blue Mano, quero colocar um escapão desse aqui, rapaziada Bonito, mano O barulho fica mais grosso E ela ganha cavalaria Não ganha não? Ganha acho que 11 cavalos 11 cavalos só por causa do escape, mano O bagulho é brabo demais Meu amigo Quero dar uma rolê assim, boca Vamos Na moral Coloca vintão pra mim Vinte? Uhum E na compra se bebi um é um desde que eu acabo então Esse bebe, meu Deus do céu Bom, vamos partir nessa Vamos ver se minha moto vai pegar que ela tava meio que sem bateria Ih, pegou Valeu, chefe, obrigado, hein Bom trabalho Partiu, boca Rapaziada, vamos sentido ali a Boa do Grau Então, mano, assim que a gente chegar lá Eu volto porque Quero dar uma acelerada lá, mano Porque eu não testei ainda a CB1000, mano É a primeira vez que eu tô andando com ela, tá ligado? Andei só, tipo, sem escape E ontem eu troquei o escape dela Então hoje eu queria dar uma volta Então, mano, chegando lá na Boa do Grau Vou dar uma acelerada É isso aí, mano É o verdadeiro motovlog pra vocês Chegamos aqui na Roa do Grau Meu amigo Só uns pipocão aí Vamos, Boquinha Vai Vamos, Boquinha, levando Ah, que da hora Rapaziada, eu quero pegar um pouquinho a manha Dá a ser bem-vindo também, mano Vou gravar até um vídeo de grau com ela Pra mim ver se eu consigo Dar um grauzinho com ela, né, mano Ela levanta muito fácil, ó Mas eu não consigo manter, mano Porque eu tenho muito medo Ela é uma moto muito forte, tá ligado? Mano, que louca, mano, essa moto é Sem mancada, né Mano do céu Eu e Boquinha velha estralando, acabando com tudo Pode falar esse barulho de moto velha que perto de mim Você tem? Cadê a sua? Na oficina? Cadê o seu carro? Tá por aí Na oficina Coitado Pera aí Valeu, galera Até mais esse dia ficando por aqui Sai fora daqui Mano, é muito forte, viado, essa moto Você tá maluco, velho Na moral Otário Ó, o Faustino tá ali Acho que é Faustino Ficou pro GTI Mano, é uma moto muito forte, velho Vou tentar acelerar ela e levantar Mano, na moral Só de acelerar a moto, mano Rapaziada, eu tô gravando esse vídeo Porque É o vídeo que eu queria, mano Tá ligado? Era um vídeo Como eu posso dizer? Rapaziada Tipo, seria um vídeo, mano Como se eu estivesse testando minha CB1000 Porque, mano Eu não sei se ela levanta Fala Puxada Eu não sei se ela é muito forte Eu não sei Tá ligado? Eu não sei nada, moto Eu tô andando nela como se fosse as primeiras vezes Tipo Eu tô testando ela junto com vocês Em vídeo, tá ligado? Então Aquele rolê que Eu saí de casa Vim andando Vim acelerando Vim com boquinha Mano É o rolê Que eu ia fazer sem gravar Mas eu gostei de gravar, mano Por que eu gosto de gravar? Porque depois Quando passar uns Uns 3, 4, 5 anos Eu volto E vejo os meus vídeos, tá ligado? Falo Nossa, eu andava desse jeito com a CB1000, mano Nossa, que zoado Porque eu sei que eu vou evoluir E, mano Isso aqui que eu tô fazendo É tipo o básico do básico Tá ligado? Eu tô só andando Então eu sei que daqui a pouco Mais pra frente Eu vou estar melhor que a CB1000 E eu vou falar Nossa, mano Eu tava daquele jeito Eu vou ter mais intimidade com a moto Tá ligado? Vai, ó Ele é o professor do grau Depois do vídeo de grau Eu vou deixar ele empinar pra vocês verem, mano Ele bota a CB1000 pra dormir, mano É muito top Mano Mano Vou descer lá Queria contar só um pouquinho disso aí pra vocês Meu Deus do céu Eu soltei o acelerador com tudo Ela voltou igual a bala É, mano Eu tô testando a CB1000 Igual eu falei pra vocês Tô curtindo minha moto Tá ligado? Minha motinha nova Mano, é muito louca, mano É uma moto muito boa É uma moto sensacional Eu curto demais, mano Eu curto demais, mano Na moral É um sonho, tá ligado? É, tô realizando Mano, perfeita De verdade Perfeita mesmo Sempre quis ter Agora, mano Eu vou deixando esse vídeo por aqui Mano, espero que vocês tenham gostado do rolezão Com a CB1000 Só o cano Tá aqui, mano Linda Demais Barro de moto velho Tô contando a maior superação da minha vida Que é meu sonho Aí vem o invejoso ali, ó Não deixa pessoas invejosas Atrapalhar seus sonhos, não, rapaziada Invejoso? Tem moto na oficina Tem carro na... Aqui, ó Aqui, ó Ué, Léo Tem carro na oficina, Léo É brincadeira, sabe Cadê, cadê? Ah, melhor ter carro na oficina Do que estar com os carros velhos abandonados Por aí Melhor ter passeio em reserva Porque senão não vai aguentar a moto É, tá luz acesa Carro abandonado Minha moto não pega Peraí, calma Cadê essa moto, tio? Tá vindo Ah, então Tô dando as aqui Primeiro eu tô comprando um carro, ó Deixa eu ver Não, acabei de treinar o dinheiro Sério? É Não, os caras compram carros Na roda do grau, pá Porque meus amigos Todos milionários, mano Eu tenho É meu amigo milionário Comprou um jet É meu amigo milionário Comprou um jz Nossa, eu comprei aqui uma bomba Ainda bem Pelo menos ela não dá, né Vai, vai Eu vou desligar a moto aqui, ó Antes que não pegue Tô fazendo 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 Bom, rapaziada Então, mano O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que você tenha gostado Se você gostou Deixe muito o seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu Falou Boa Tchau 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 Tchau